Eu tenho defendido a ideia de que o bolsonarismo é maior do que o próprio Bolsonaro. Por quê? Porque tem vários movimentos que a gente foi vendo, por exemplo, de rua, ainda que sejam movimentos minoritários, que eles estavam à espera de uma liderança, ou seja, existe um terreno fértil para que chegasse uma liderança e ocupasse esse lugar. Quem ocupou foi o Bolsonaro. Mas eu não tenho a impressão de que isso vai acabar, esse movimento vai acabar simplesmente com a saída do Bolsonaro do poder.